Goleada no Palmeiras o ano passado com Juros e Sivingo, 6 a 2. O primeiro, Júlio César, centrou da esquerda, falha clamorosa do goleiro Gilmar, que soltou na cabeça de Tita. Ficou fácil, Flamengo 1 a 0. O segundo foi de falta, Zico ajeitou a bola e Gilmar armou a barreira, mas Zico colocou na forquilha, Flamengo 2 a 0. O terceiro do Flamengo aconteceu nessa tabelinha entre Zico e Tita. Zico foi derrubado por Pires dentro da área, pênalti. Zico cobrou, goleiro para um lado, bola no outro. O quarto gol, Júnior lançou da esquerda, Nunes deixou passar e Toninho surgiu para acertar uma bomba no alto do gol. Flamengo 4 a 0. Aí estava fácil demais, ataque pela direita, Tita mata no peito e de virada marca o quinto. E pela segunda vez, Tita deu adeusinhos para a torcida do Palmeiras. O Palmeiras diminuiu quando César foi lançado, Rondinelli e Maninho o derrubaram dentro da área. Pênalti. Baroninho cobrou também, enganando Raul. Flamengo 5, Palmeiras 1. Aí o Palmeiras marcou o segundo. Centro de Lúcio da direita, Rondinelli falhou na cabeçada. Mococa matou no peito e fez. Flamengo 5, Palmeiras 2. Finalmente, o Flamengo encerrou a goleada com o centro da direita. Falha de Beto Fuscão, Nunes mata e tem tempo de chutar em cima de Zumaque. Nada pôde fazer. Final, Flamengo 6, Palmeiras 2. Flamengo 6, Palmeiras 2.